Tem quatro processos 48.500, 33.07.2008.13. Regulamentação do processo de revisão periódica das receitas dos contratos de concessão de transmissão de energia obtidos mediante licitação na modalidade leilão público. Diretor relator, doutor Romeu Donzete Fofino. Cláudio está aí, vou fazer uma apresentação técnica, né Cláudio? Para regulamentar o processo de revisão periódica dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica, decorrente de licitação na modalidade de leilão público, em especial no que se refere à captura dos ganhos de produtividade, a ANEL instaurou a audiência pública 68.2008, cujo período de contribuição ocorreu entre 18 de dezembro de 2008 e 12 de fevereiro de 2009. Em 12 de fevereiro de 2009, a ANEL realizou a sessão VIO presencial, quando foram recebidas diversas propostas e pleitos referentes à metodologia. Alguns participaram e pleitearam a disponibilização de uma descrição mais detalhada do método de definição dos custos operacionais. Após a realização dos estudos que embasam o método proposto, a ANEL disponibilizou a nota técnica 338-2010, SRE, com detalhamento da descrição do método, dos dados utilizados no estudo e os resultados encontrados. A metodologia de regulação dos ganhos de eficiência empresarial aplica-se somente aos contratos firmados após 2008. Para os demais, será aberto processo específico que tratará do aditivo contratual necessário para a realização da revisão periódica, porque os que foram listados anterior a 2008 não têm previsão no edital e no contrato de revisão. Ele só poderá ter essa revisão se houver a concordância com o aditivo contratual. Para os que foram listados, então, a partir de 2008, essa previsão já consta do contrato. Ademais, o compartilhamento das receitas auferidas com outras atividades é previsto em todos os contratos de concessão vigentes, portanto, não há qualquer limitação contratual. Após a análise das contribuições levantadas na audiência pública, emitiu-se a nota técnica 45-2012-SRE, na qual se propõe a metodologia de revisão periódica aplicada aos contratos de concessão de transmissão obtidos mediante licitação na modalidade de leilão público com as seguintes diretrizes para a revisão dos custos operacionais. O estudo dos ganhos decorrentes da evolução técnica será realizado a cada cinco anos, permanecendo vigente para o próximo período de cinco anos. Assim, aplica-se o resultado do estudo para todas as empresas que tiverem revisão periódica nesse período. Para o período de julho de 2010 a junho de 2015, não deverá ocorrer revisão dos custos operacionais em decorrência de não se ter verificado no setor ganhos advindo da evolução técnica no período, nesse quesito. Para os contratos de concessão que não possuem clausas específicas de revisão periódica, será proposto um termo aditivo ao contrato conforme determinação do TCU. A avaliação de outras receitas e sua dedução da RAP deverá ocorrer para todas as transmissoras, sendo a data base igual a do contrato para aqueles que possuem previsão de revisão periódica, igual ao segundo ano do ciclo de transmissão para aqueles que não possuem previsão de revisão periódica. A revisão das receitas e instalações autorizadas, chamada RBNI, será feita na data de revisão do contrato ou no segundo ano do ciclo de transmissão, caso o contrato não tenha clausa de revisão. No ciclo atual, no caso 2009 a 2013, essa data correspondeu a 1º de julho de 2010. É o relatório. Então haverá uma apresentação técnica que o Cláudio vai fazer. Senhores, boa tarde. Primeiro, uma breve contextualização aqui desse processo. No caso das transmissoras licitadas, a gente tem um universo de contratos com diferentes condições em relação à questão da revisão periódica. Os contratos que foram assinados até 2006, a gente não tem nenhuma cláusula de revisão periódica nesses contratos. A partir de 2007, até por um processo que é conduzido pelo TCU também, uma determinação do TCU para a inclusão de cláusula de revisão tarifária, foi incluída uma cláusula para a revisão do custo de capital de terceiro. E os contratos assinados a partir de 2008 passaram, além dessa cláusula do custo de capital de terceiro, também uma condição de revisão periódica para apropriação dos ganhos de eficiência empresarial. Atualmente, a gente tem 148 contratos dessas transmissoras licitadas, sendo que 47 delas não têm nenhuma cláusula de revisão, os outros 101 com cláusula de revisão. Sendo que isso aqui é um incremento ano a ano de contratos, em torno de uma média, nos últimos cinco anos, de 19 contratos por ano. É um universo crescente. Bom, o escopo da revisão periódica, que é o objeto desse processo, primeiro, é a revisão do custo de capital de terceiros, que já tem uma regra definida na Resolução Normativa 230, de 2006. E aqui a gente está aprovando o submódulo 9.2 do PRORET, que vai incorporar essa resolução normativa e, portanto, essa resolução será revogada. Aqui, basicamente, é a incorporação do mesmo texto já existente na resolução. O que foi efetivamente objeto de discussão da audiência pública é a metodologia para a apropriação dos ganhos de eficiência empresarial, que entendemos aqui como custos operacionais. Outro item que consta desse submódulo é também a forma de tratar a questão das outras receitas, basicamente se adotando a mesma regra que é utilizada para as transmissoras existentes. E também é a revisão dos reforços autorizados à RBNI. Também se adota a mesma regra das existentes, apenas esse submódulo deixa claro como isso será feito, também para as licitadas, e a periodicidade dessa revisão. Especificamente quanto... Os contras da RBNI, a partir de quando que passaram a ter cláusulas de revisão? O Juguol foi em 2007 também? Não, a RBNI sempre teve. Então, foi autorizado, ela já tem automaticamente a revisão sobre a RBNI. Em 2010, já tivemos revisão de transmissoras licitadas com a RBNI, e que não tinha cláusula de revisão. Esse ano, recentemente, a diretoria aprovou a audiência pública, está concluindo essa semana, inclusive, as primeiras revisões periódicas desses contratos de 2007, que é só do capital de terceiro. São 12 transmissoras. A partir do ano que vem, teremos já a revisão das empresas que têm revisão também no custo operacional. Especificamente sobre o custo operacional, aqui, o que foi feito, primeiro definir o que se entende como ganhos de eficiência precisar, e a forma como isso seria repassado para os consumidores. O primeiro ganho que se tem aí é o decorrente de eficiência técnica. E o que se verificou, e foi toda a argumentação ao longo dessa audiência, é que esses ganhos já são repassados para o consumidor no momento do leilão, que é um processo de concorrência. O segundo ganho, que é o ganho de escala, que existe, no caso específico das licitadas, esse ganho aqui é inexistente, porque não há incremento de ativo. Apenas das autorizações da RBNI, que tem uma receita própria para isso. Então, não afeta a receita do leilão. E, por fim, o último item aí, que é fonte de ganhos, de eficiência, seria o de evolução tecnológica. Esse aqui, ele possui efetivamente um caráter de imprevisibilidade. Então, portanto, ele não seria passível de ser repassado no momento do leilão, e é exatamente sobre essa parcela do ganho que a revisão periódica deveria incidir. Isso, caso, ocorram, evidentemente. Então, a metodologia foi, primeiro, identificar e mensurar esses ganhos de decoência de evolução tecnológica no setor de transmissão, a partir dos ganhos das empresas mais eficientes. Por que isso? A premissa é que as empresas eficientes estão na fronteira de eficiência. Como assim a chamamos. E qualquer ganho de produtividade dessas empresas, então, só poderia ocorrer em função de uma evolução da tecnologia existente. Para isso, essa audiência teve duas fases de discussão. Na primeira, na última, na verdade, na segunda fase que a gente colocou em audiência, os resultados já, a gente havia considerado tanto as empresas existentes quanto as licitadas no estudo. E esse foi o principal questionamento das empresas, que deveríamos considerar apenas as empresas licitadas. Então, para o trabalho final, efetivamente, a gente aceitou essa contribuição e consideramos apenas as empresas licitadas. Além disso, foram estimados os intervalos de confiança para os resultados obtidos. e o que se verificou é que esses resultados apresentavam uma incerteza razoável nessas estimativas. Isso por diversos fatores. Primeiro, porque temos aí um universo ainda pequeno das solicitadas e também um período ainda muito curto de análise. A conclusão é que não era possível afirmar que, nesse curto período, se teve algum tipo de ganho decorrente da evolução tecnológica. O que já é até intuitivo, o estudo apenas confirmou isso. Então, para o período de 2010 a 2015, o percentual de captura desses ganhos está sendo definido como 0%. A NEL vai atualizar esse estudo a cada 5 anos. Esse faz parte do processo aqui que a gente está colocando. E caso a cada novo estudo seja verificado, o ganho se define o percentual para os próximos 5 anos. E todas as empresas que tiverem revisão nesse período passam a utilizar esse percentual. Ele fica fixo durante 5 anos. Então, como eu já falei, o resultado da urgência seria a aprovação do submódulo 9.2, que é mais um submódulo do PRORET, e revogando a resolução 230 e incorporando ela dentro desse submódulo. Era só isso. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria foi consultada no âmbito da audiência pública e proferiu o parecer nº 217-2010. Nele, a Procuradoria opinou no sentido da impossibilidade de se realizar a revisão tarifária para capturar ganhos de eficiência das transmissoras licitadas antes de 2008. É que nessas licitações, o regulador decidiu capturar a modicidade no momento do leilão, optando por não prever cláusula de revisão para esse fim. Diante disso, a Procuradoria entende que a única forma de realizar a revisão para esse grupo de transmissoras seria inserir cláusula contratual por meio de termo aditivo. Bem, aqui, como ficou claro, na verdade, o alvo aqui do processo, o regulamento, é a questão dos custos operacionais, que já é um... contribui de uma maneira pouco significativa para o valor da RAP final, e dentro dos custos operacionais, apenas que diz respeito a esse ganho de eficiência aqui, que seria alvo, vamos dizer, objeto da revisão. Então, certamente, é um... o custo-benefício aqui não é muito positivo, não. Acho que o trabalho é maior do que o benefício, mas, enfim. Então, na instrução processual, destacou-se que o atual modelo de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica estabeleceu o denominado regime de preços máximos, cuja finalidade precípua é eficiência na prestação do serviço e a morticidade tarifária com vantagem para o usuário do serviço. Dessa forma, a revisão tarifária se constitui em um dos instrumentos regulatórios do novo regime econômico e financeiro, mediante o qual assegura que os ganhos de eficiência empresarial se traduzam em morticidade tarifária. Contratos de concessão celebrados até 2006, como já foi comentado pelo Cláudio, não possuem clausa de revisão periódica sobre a receita ofertada em leilão. O entendimento, à época, era de que proposta vencedora já transferia aos consumidores, no momento da realização do certame, parte dos ganhos de eficiência empresarial que seriam atribuídos à morticidade tarifária. Resta que o... Ressalte-se que os mencionados contratos estabelecem na subclausão quinta da sexta cláusula segunda de destinação de parte da receita oferida com a prestação de outras atividades empresariales a morticidade tarifária no serviço público de transmissão de energia elétrica. Assim, resta esclarecer que a metodologia aqui proposta quanto aos ganhos de eficiência empresarial aplica-se somente aos contratos firmados após 2008. Para os demais, será aberto processo específico que tratará do aditivo contratual necessário para a realização da revisão periódica de forma a atender plenamente disposições trazidas no Acórdão 453-2007-TCU. É isso que o procurador comentou. Quer dizer, na verdade, isso aqui só pode ser alcançado pela revisão se for assinado o aditivo que incorpora essa previsão no contrato que hoje não tem. Para tanto, a SRE propõe a definição de parcela da RAP correspondente aos custos operacionais e considera que a revisão da receita inicial em função dos ganhos de eficiência empresarial deve se dar em função dos custos de operação e manutenção ou simplesmente custos operacionais reconhecidos na receita. Como o objeto licitado para transmissoras não se altera ao longo do tempo, não há também o que se falar em ganhos de escala. Caso haja necessidade de reforços na rede de transmissão, posteriormente, essas obras possuirão um RAP específico, estando esta receita sujeita à revisão e conclui-se que a única fonte de variação na produtividade passível de ser repassada aos consumidores das transmissoras de energia elétrica, cuja concessão foi obtida mediante licitação na modalidade de leilão público, é a da evolução técnica. Como a mesma possui uma natureza de imprevisibilidade, as transmissoras não podem basear seu lance no momento do leilão nos ganhos esperados durante o período da concessão. E por isso, cabe a metodologia proposta para avaliar os ganhos de evolução técnica, bem como os resultados obtidos. Como resultado dos métodos, os métodos de estimação de ganhos de produtividade e suas composições estão descritas no anexo 2 da nota TEC 45 da SRE. Estes são bastante aplicados por agências reguladoras do setor elétrico, em especial para a determinação do fator X. Na audiência pública 40 de 2010, que tratou dos aprimoramentos metodológicos para o terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, a ANEL propôs a utilização desse método e determinação do fator X e custos operacionais. Para a estimação dos ganhos de evolução técnica, houve na audiência pública algumas críticas pertinentes e foram reavaliados os resultados da metodologia. Outro ponto discutido exaustivamente no decorrer da audiência pública foi a amostra de empresas considerada. Diversas contribuições apresentaram questionamentos, em especial no que diz respeito à heterogeneidade entre as empresas existentes, ilicitadas. De forma a fundamentar este argumento, algumas contribuições apresentaram testes estatísticos demonstrando que os dois tipos de transmissoras pertencem à fronteira de eficiência diferentes. Na medida em que os resultados dependem fundamentalmente da fronteira de eficiência estimada, os argumentos apresentados são pertinentes. O ponto fundamental é que, ao considerar empresas existentes e licitadas na mesma amostra de empresas, corre-se o risco de se estimar a evolução de uma fronteira que não se aplica para toda a amostra. Caso as empresas existentes possuem uma fronteira de eficiência que engloba a fronteira de eficiência das licitadas, os ganhos de evolução técnica estimados não necessariamente se aplicam às transmissoras licitadas, mas somente às existentes. Dessa forma, os argumentos apresentados foram acatados pela área técnica, que passou a considerar uma amostra apenas de empresas listadas. O resultado do índice de produtividade ao ano a ano para cada empresa são demonstrados na tabela abaixo. Aí tem a tabela que mostra para cada uma das empresas da amostra no período 2006 até 2010, o percentual. O índice de produtividade do setor estimado para cada ano é calculado pela média geométrica dos valores estimados nos pontos representados por cada empresa descrito na tabela anterior. Para se estimar o índice de produtividade do setor para o período, foi utilizada a média geométrica dos valores estimados em todos os pontos, em todos os anos representados por cada empresa, resultou, então, nesse menos 1,87, ou seja, ou involução técnica no período. Houve uma evolução técnica e não uma evolução. No intuito de realizar uma análise de robustez dos resultados, a SRE estimou os intervalos de confiança dos índices de evolução técnica aplicando metodologia própria. pelos seus resultados, observou-se que não é possível concluir que, no período analisado, que houve ganho ou perda de produtividade decorrente da evolução técnica para as transmissoras licitadas. Dessa forma, para o período, julho de 2010 a junho de 2015, deverá ser considerado como ganho de produtividade decorrente da evolução tecnológica, o valor nulo. ou seja, não deverá ser considerado qualquer variação na parcela da RAP associada aos custos operacionais. Ao final desse período, a NEO realizará um novo estudo que ficará vigente por igual período de 5 anos e assim sucessivamente. Para as empresas que tiverem sua revisão periódica dentro de cada período, adota-se o valor vigente. O percentual de ganho de produtividade anual será único para todas as empresas. Isto porque os impactos sobre os custos das empresas de um setor advindo de evolução tecnológica são, em geral, únicos para todas as empresas. Ou seja, será avaliada a evolução tecnológica do setor como um todo. Vale destacar que o submodo 9.2 do PRORET também disciplina os intervalos de realização da revisão periódica da RAP para os diversos contratos existentes. A tabela a seguir apresenta-se um resumo da aplicação da revisão periódica dos diversos contratos. Como o Cláudio já explicou, então, para cada, com relação ao custo de capital de terceiros, período, então, desde 2007, tem previsão nos contratos, periodicidade de cinco anos, data conforme contrato. Então, após 2008, periodicidade de cinco anos, data conforme contrato, não houve alteração. Essa aqui é que nós já abrimos há duas semanas atrás a audiência pública para fazer um conjunto de doze empresas a revisão nesse item do custo de capital. Os custos operacionais, como é o objeto desse regulamento, a partir de 2008, como já foi explicado. Outras receitas, aí é, desde 2001, é todas, ela é periodicidade de quatro anos, data do segundo ano do ciclo da transmissão, a partir de 2007, cinco anos, e também de 2008, cinco anos. E reforços, como já foi comentado, esse tem também a revisão sempre, periodicidade de quatro anos, data do segundo ano do ciclo da transmissão, e para, a partir de 2007, cinco anos. Então, essa aí que é a tabelinha que resume o que vai ser incorporada ao módulo 9.2 do PRO-RETE. Por fim, a função da aprovação do submodo 9.2 do PRO-RETE, deverá ser revogada a resolução normativa 230, de 2006, que passará a integrar o texto deste módulo 9.2. Passo, portanto, a decisão, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto no sentido de aprovar a resolução em anexo que, um, aprova o submodo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, que trata da revisão periódica das receitas das concessionárias licitadas, concessionárias de transmissão, B, revoga a resolução normativa 230, de 2006. Eu voto. Fiquei em discussão. Eu só não entendi essa tabela bonita que vocês fizeram aqui. Como é que... Quando bota essas empresas tudo aqui, cada ano aqui, o que é esse número? O positivo aqui é aumento de produtividade, é negativo. E como é que quatro números positivos dá um negativo no período e como é que essa média de aumento também de tudo positivo fica negativo? Como é que é essa confusão aí que eu não entendi nada? Acho melhor colocar lá a tabela. Tem números positivos e negativos, né? Você pega as termes aí. Todos são positivos. Aí dá menos 2,34 no período. Aí pega 2006, 2007. Todos os números são positivos. A média de aumento é menos 1,08. É quando ele é mais baixo do que 1, houve perda de produtividade. Houve ganho de produtividade. Acima de 1, houve perdas. Aí tem... A tabela é meio confusa mesmo. É porque é a forma como é feita a conta, né? Faltou colocar aqui a aula de introdução. Explica na coluna mesmo que a gente estava entendendo e não é isso que... É, é baixo de 1. Achei que 1 já fosse o índice de produtividade, mas não. Na verdade, 1 é o ELSO, a referência. acima disso aqui. Na técnica, a gente detalha mais e fica mais bem explicadinho. Ok. Em votação? Volto com o relator. Também volto com o relator. Também volto com o relator de que o decidiu aprovar sob o módulo 9.2 o procedimento de regulação tarifária pró-rede que trata da revisão periódica das receitas das concessionárias licitadas e revogar a resolução 230 de 12 de setembro de 2006. É isso. 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 É isso.